Mas aí você lembra que você tem um objetivo, você lembra que você tem algo maior que você quer conquistar, de onde vem a força, então, vou fazer o máximo com o coração. E tem pessoas do lado que querem extrair seu máximo, né, o apário, você, então, sou privilegiado de ter pessoas do meu lado que estão nesses momentos mais difíceis. Salve, salve, Integral TV, sejam bem-vindos, começando o videozão aqui hoje pra vocês, estamos indo rumo à Academia Overall, hoje é domingo, último treino de perna, e vamos fazer esse treino eu e a Karen, a gente vem treinando aí, todos esses últimos treinos de perna juntos, desde lá de Las Vegas, né, alguns treinos. E tem sido bom, a gente tem ido até o nosso limite, e isso vai ser bom hoje, que é o meu último treino de perna, e eu sei que esse treino é muito importante pra mim, porque se eu fizer um bom treino hoje, eu sei que eu vou chegar com a minha perna bem cheia no campeonato semana que vem. Então é isso aí, vamos lá que vocês vão acompanhar, chegar lá o Donário vai estar lá também. Você tá sentindo que depois da refeição de ontem, você tá com uma reserva boa, ou como é que você tá sentindo hoje? Não tô com reserva assim, tá, eu acho que vai dar um pump bom, mas eu não posso querer fazer um treino de muitas, muitas repetições, que eu acho que vai queimar mais do que, vai queimar mais as calorias do que é necessário, sabe? Então o foco vai ser tipo mais concentrado, assim ó, com um peso bom, contração. É, a gente começa ali na cadeira, fazendo um, bastante movimento ali no primeiro exercício, e aí depois a gente já vai pra mais pico de contração, se a gente fizer drop, não precisa ser com tantas repetições. Igual vem fazendo os últimos treinos. Mas é isso aí, tá animada? Não, lógico né, eu sempre fico animada pro nosso treino de perna, apesar de um pouco amedrontado, mas sempre animada. Hoje você tem mais força do que... É combustível, hein? É combustível hoje aí. Não, não tem desculpa, hoje foi mais dia. Hoje foi o dia do cookie da Karen, todos esses dias aí ela viu eu comendo e não tava comendo, mas hoje foi o dia dela. Então, vamos ter... Tomara que a gente consiga jogar tudo pra perna hoje. Vai jogar, vai jogar. Bora, vamos lá encontrar o Donário então e começar esse treino. Último dia nosso em Curitiba, quatro dias aqui, a gente esperando o frio, não fez frio nenhum, Vemos até passar calor aqui em Curitiba, muito produtivo, quatro dias, quatro vídeos, finalizando essa saga aqui de Curitiba, um treino de perna. O Rafa, a gente até tava conversando pra treinar junto e tudo mais, mas eles tem meio que uma tradição que eles treinam junto, esse último treino de perna do Rafa, antes das competições. E assim, eu venho sentindo uma sintonia muito boa entre a Kai e o Rafa, então vou deixar rolar pra gente, pra rolar a parte motivacional, pra gente mostrar mesmo a realidade do que acontece aí na finalização do Rafa, no último treino de perna dele, como que eles se motivam, como que eles treinam junto. Calma, essa saga não acabou. A partir de quarta-feira o Rafa chega em São Paulo, e a gente vai estar encontrando ele pra fazer a cobertura mais pesada desse Arnold Classic Brasil, que a gente tá desde 2019 sem Arnold, então tá todo mundo ansioso por esse evento e ansioso por esse título do Rafa. E eu tô gostando muito da interação com vocês, dos comentários, do incentivo, então escreve aqui um comentário, escreve aqui sua opinião do que você tá achando e do que você quer ver nesses próximos dias do Rafa, de finalização, de curiosidade, de bastidor, de estratégia. Escreve aqui que a gente vai estar planejando o nosso conteúdo de acordo com o comentário de vocês. Bora pro treino. Filho pra dentro. É. Segura em cima. Bora. Isso. Um, dois. Boa. Um, dois. Foi. Um, dois. Boa, tá fácil. Um, dois. Só mais uma. Um, dois. Acelera. Um, dois. Um, dois. Três, tem que sair dez, vai. Vamos pra vocês, cinco. Seis. Seis. Força. Mais duas. Mais uma. Um, dois. Um, dois. Bora. Um, dois. Bora. Mais dois. Um, dois. Mais um. Um, dois. Vamos. Dez. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Vamo. Vamo. Quatro. Três. Dois. Boa. E... E... 5, 6, 7, vamos. 8, vamos. Vamos. Mais uma. Mais. Vamos. 5, 6, 7, boa. Boa. Aí você faz isso, aí você eleva o nível da minha próxima, né? Um. Concentra, para de treinar meu pé. Vai. 2, 3, 4, vamos. 5, vamos. 6, vamos mais. 7, 8, 9, mais 5. Vamos. 1, 2, 3, 4, mais 5, vai. Vamos. 1, 2, 3, força. Mais um, mais um, mais um. Mais um. 2, 3, 4, mais um. É importante nesse treino respeitar bastante o ritmo do Rafael Como ele quer executar os exercícios Não só porque ele já está cansado há uma semana praticamente do campeonato Mas também para evitar lesão Porque nessa fase, como você já está fadigado e tudo mais Você tem que respeitar muito o seu corpo Ouvir bastante o seu corpo Porque o risco de lesão é muito mais fácil E a gente não pode correr esse risco de jeito nenhum Perto do campeonato Na hora de pousar o avião, como diz o Flex Está pesado Descontrolado também Está pesado? Talvez eu vou precisar de ajuda na hora de fazer o drop Bora Boa, leve Fácil demais Vamos Bora E Bora Vamos Mais Quantos em cima? 1, 2, 3 Bora 1, 2, 3 Bora 1, 2, 3 Vamos 1, 2, 3 4 Foi Vamos 1, 2, 3 Metade do caminho Vamos Vamos, mais 5 1, 2, 3 Bora Vamos 1, 2, 3 Mais 3 1, 2, 3 Mais 2 1, 2, 3 Mais 1 Briga, 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 briga Boa Toma Ah, moleque Vamos Vamos Fácil Fácil 2, 3 Vamos 4 Vamos, Rafael 6 7 Fácil Caralho 8 9 10 3 Mais 2 1 2 Então mais 3 4 Mais 1 Então Boa 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 1 2 1 2 1 2 Vamos 3 1 2 4 Vamos 5 Força, Rafael 6 1 2 7 1 2 8 Mais 2 Só, hein 9 1 2 1 2 Segura Boa 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 Deu? Deu. Não consigo ver muito daqui. Deu. Vai! Força! Bora! Quero ver você superar aqui. É leve isso aqui pra você. Você faz com todo o peso. Isso aqui é 60% da sua carga. Tem que fazer isso aqui, ó, decolando, brincando, dando risada. Bora! Você consegue. Vai! Deixa eu ajudar a sair na primeira, tá bom? Fecha o olho e vai. Doze repetições, dropou. Dez repetições, segurando. Só isso. Descansa depois. Um, dois, três, e... Bora! Um, dois, fácil, três, fácil, quatro, vamos! Cinco, sozinha, cara! Seis, seis, cinco, fácil, quatro, três, fácil demais! Dois! Boa! Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, quatro, um, dois, vamos, 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 acelera! Vai, acelera, cara! Força! Vamos, dez, vamos, nove, vamos, cara! Não para, porra! Vamos, vamos, nove, oito, sete, mostra pra mim quando você quer chegar, mostra pra mim! Seis, vamos, mostra! Cinco, quatro, vamos, cara! Vai, você vai fazer, você vai fazer. Cada vez que você parar é mais cinco, vai! Cinco, quatro, se eu fosse você, fazia direto. Três, dois, vamos, mais um, mais um, mais um, vamos, briga, briga, cara, força! Vamos! Boa, cara! Boa! Boa, cara! 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 Falei que o bicho ficava sem coração, velho, saiu louco, mano, achei que eu ia treinar com ele, mas de boa hoje, que era o último treino, saiu louco, sou eu que vou competir semana que vem, meu deus, você tá maluco. Simão, pode esperar para o nosso treino de perna no off. Não, quer ser. E aí, e aí, fácil. Doze. Estrita é doze. Fácil, fácil demais. Bora. Campeão, bora. Vamos, fácil. Sozinho. Cinco. Vamos. Seis. Vamos. Sete. Fácil, Rafa. Dois. Vamos. Vamos. Sozinho. Esmaga. Rafa. Mais. Vamos. Vai em cima, Rafa. Vamos. 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 Esmaga, Rafa. Esmaga. Vamos. Vamos. Vai. Vamos, Rafa. Vamos. Vamos. Vai em cima. Vai em cima. Vai em cima. Aaaaaaah. Aaaaaah. 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 Leg o carrinho, os dois. Só esses dois exercícios do passado. Esse aqui, mano... Vê aí. Qual que você quer fazer? A cara dela. Lógico, velho. Tipo assim... Manda real. Eu, tipo... É mó honra pra mim, apesar de mulher do Rafa, treinar com ele. Eu nunca neguei um treino pra ele. Tipo, levo o bagulho até o final do jeito que tiver que ser, morrendo ou não. Só que a questão é que eu vim preparada pra um treino de boa. Entendeu? E ele tá na fúria, velho. Ele tá com sangue no olho, tipo... Muito sangue no olho. E ele já me fadigou nos primeiros exercícios. Eu tô tomando coragem. Vai sair força de algum lugar, entendeu? Que tipo, eu não arrego, mas... Ele tá sangue no olho bem mais do que eu imaginava. Esse treino tá surpreendendo. Todo mundo para aqui, que você continua. Bora. Tá pesado, né, mano? Fica na contenção. Tá pesado, é leve. Bora. Pode acelerar um pouco. Boa. Boa. Bora. Amor. Mais. 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 Cinco. Quatro. Três. Dois. Boa. Um. Um. Agora em que eles travaram as pernas, o Arnold vai falar, Oh, meu Deus. Olha isso. Mas, mano, a melhor coisa, o quadríceps é começar na mesa, na cadeira, porque qualquer movimento que você faz depois, você prioriza o quadríceps, senão você vem aqui, você vai utilizar muito do posterior, do glúteo, começando ali, você já sinaliza. Tem muito mais carga aqui também, bora, filha da porra, faz pra mim, fácil Rafa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos, 8, vamos, vai subir pra cá também, acho que ela vai continuar nesse aqui, subiu um, né, você conta a sua mente, não é pesado, fala, tá leve, tá leve essa porra, fala, tá leve, bora, vamos, tá leve pra você, a maioria das pessoas tá pesada, pra você tá leve, por isso que você vai chegar na Olimpia, vamos, bora, tô com você, amor, bora, você contra você, bora, vamo, ninguém pode te parar, só você mesmo, vamo, uma, boa, duas, três, vamo, quatro, cinco, seis, mais quatro, quatro, força, cara, três, vamo, mostra quem manda aqui nessa porra do peso, vai, vamo, boa, tá dessa, cara, tá dessa, mais outra dessa, agora tá fácil, leve, ei, 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 ei Fácil, quatro, fácil, cinco, sozinho Rafa, seis, vamo, campeão, vamo, sete, vamo, Fácil Rafa, bora, vamo, vamo, vai, mais quatro, vamo, 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 mais um. Fazer com a perna mais fechada, não precisa descer tanto, até noventa graus, mato, e passada. Fácil. 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 Não há nada quebrar. Fácil. Obrigada. Vai, bala, 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 bala. Vai, não para, vai, não pode parar mais, até o final, vai. Acelera, acelera, força, força, raiva, vamos. Vamos cá, não para, vai, você é mais forte que isso, vamos. Vamos, dois, mais dois, vamos, dois, mais um, boa. Ajuda, um, dois, três, isso, três. Mais um pouquinho, isso, três, vamos, quatro, cinco, está leve. Vai, 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 vai. Um, dois, três, quatro, cinco, vamos. Vai, vai, cinco carrega. Cinco! Vai, um, dois, três, quatro, mais três, 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 quatro, vai. Não, 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 não. Ajuda, calou o carrega. Eu queria matar. Para. Vamo Vamo, 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 vamo. Lógico que consegue Vai desistir, vai parar Vamo, isso, força Vai Me fala Boa uba Fácil. Vamos. Fácil. Três. Vamos. Fácil. Fácil. Mais. Fácil. Vamos. Fácil. Muito fácil. Vamos. Mais. Vamos. 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 Nós vamos fazer passada até não aguentar mais. É o que? Até não aguentar mais? Ficar no chão em levantar. Eu e você? Ficar no chão em levantar. Falei que ele tava querendo me fuder? Falei que eu virei o bote expiatório. Cadê o Donaire? O Donaire era pra você que tá passando por isso. Bora. Você tá me devendo algum favor eterno. Sem validade. Cuidar ele já tava imaginando. É melhor que ele sabe. Não pode. O que? Você ouviu o que que ele falou? Ele tem que morrer mesmo. Não quer morrer não. No mínimo dois quarteirão tem que ir. Bora. Pesado, né? Acho que ele vai surpreender bastante. Eu acho que o que ele tinha como ponto fraco, né? Um tempo atrás era as costas. Ele conseguiu melhorar. Inclusive, tipo, como ele não tinha as costas como ponto forte, a gente não sabia exatamente quantos detalhes ela tinha, né? A gente via a perna cheia de detalhes e não sabia como ia ser quando as costas dele tivessem uma maturidade legal. E hoje, tipo, eu vejo as costas dele não como umas costas comum. Tipo, as costas dele é foda, tipo. Ela tem bastante detalhe nas extremidades, tem bastante detalhe no meio e bastante detalhe lombar. Então, eu acho que agora só falta um pouco mais de tempo pra ele, né? Eu acho que a maioria dos atletas começaram a despontar mesmo depois dos 30. O Rafa ainda tem 28. E realmente as costas agora já não é mais um ponto fraco. Eu acho que logo ele vai estar batendo de frente com os melhores, assim. Mas acho que hoje ele já consegue brigar no top 5. E aí eu tô bem motivada, né? Lógico, a gente brinca que tá cansada. Não é brincadeira na real, é uma real mesmo. É puxada. Imagina eu sou mulher, faz pouco tempo que eu voltei a treinar forte, assim, treinar pesada. E tipo, eu acompanho o Rafa na raça. Tipo, é na coragem mesmo. Eu vou, tipo, não quero de um nem peso. E agora eu vou fazer com o mesmo peso que ele. Porque eu realmente quero conquistar a minha vaga da Olimpia, que é nosso sonho desde a primeira vez que a gente olhou o Olimpia, assim, em 2016. A gente falou um dia... Eu nem sabia se ia ter wellness pro, mas a gente falou um dia a gente vai competir juntos aí em cima. Então, hoje que eu tô mais perto desse sonho do que nunca, eu não quero desperdiçar nada. Tô, tipo, bem motivada. Mas falar que é fácil, hein. Aí já é demais. Tipo, hoje eu vi com uma superação, né. Porque, tipo, tá cansado. Tá numa semana da competição e, tipo, conseguir tirar mais do que você acha que poderia. É sensacional. Agora eu vou te confessar que tem vezes que eu fico num ranço, velho. Porra, parecia que tava mó difícil, velho. Ainda cabia mais umas 20. Gente, você tá de brincadeira? Tipo, eu falo pro Rafa aqui, mano. A força dele tá muito na cabeça, né. Tipo... Às vezes a gente acha que chegou nosso limite, mas quem cansou foi a nossa cabeça. A gente ainda tem muita mais força. Muito mais força. Então, se você tiver na pegada mesmo agora e tá hoje, sai mais o dobro. Eu sei que esse treino vai fazer diferença pra mim em cima do palco sábado que vem, tá ligado? Então... Se ele conseguisse fazer um treino foda hoje, que ele sabia que a perna dele ia responder como ele queria no dia do palco. Até porque eu preciso pra minha perna recuperar, os cortes afundarem e ela ainda se manter cheia, sabe? Tipo, na sexta assim, é quando eu sei que ela vai tá pedindo carbo. Só que ela já vai tá com os cortes fundos, porque vai ter desinchado. E aí, a hora que o carbo vai pro corte, pro músculo, e o corte fica mais fundo ainda. Então... É bom saber como o seu corpo funciona. Pra saber como lidar nesses últimos dias. Pode parecer um treino exaustivo? É exaustivo? É. Parece de interpretação? Parece que é perna, né? Qualquer treino que você fizer de perna um pouco mais puxado, vai realmente puxar mais o glitogênio. Só que... Eu sei que essa porra vai fazer diferença total na semana que vem. E ninguém vai ter a perna igual a minha. É o que a gente sempre falou. Treino fácil, luta difícil. Treino difícil, luta fácil. Não é isso. Então, o seu treino tem que ser mais difícil do que o dia da luta. Acho que é isso, é você fazer o máximo que você pode com o que você tem em mão. Pra você parar pra analisar o tanto de comida e tal. Os dias de cardio, os dias de não sei o que. Falar mano... Vai pro hospital filho da puta, você tá morrendo. Mas aí você lembra que você tem um objetivo, você lembra que você tem algo maior que você quer conquistar. De onde vem a força. De onde vem a força. Então... Vai fazer o máximo com o coração. E tem pessoas do lado que querem extrair seu máximo, né? Igual a Karen, você... Donário... Todo mundo que tá aqui participando. Todo mundo entrando na mesma energia. Pro negócio fluir. Se tivesse todo mundo aqui ó... Trocando ideia em volta e falando de não sei o que. De carro, de moto, de tênis e não sei o que. Era outra vibe, tá ligado? Então... Obrigado a todo mundo que esteve aqui. Presente, trabalhando. Domingão, né? Ninguém tá aqui brincando, tá todo mundo aqui trabalhando. Todo mundo filmando, a gente. O Google aí de São Paulo. Então... Sou privilegiado de ter pessoas do meu lado aqui. Estão nesses momentos mais difíceis. Apoiando, incentivando. E o meu monstrinho ali também que... Eu esqueci. Fala, né? Fala, né? Fala, né? Fala, né? A menina é bruta. Eu sei criar um morto. Não é foda pra mim. Tipo, quando eu terminei aquela passada lá... Eu fiquei até meio emocionada assim. Porque... Tipo assim, várias vezes eu... Tipo, quero ser fraca. Eu sou humana, sabe? E aí eu lembro que o Rafa se inspira em mim. Tipo, é uma loucura. Apesar de eu ser mulher e ser... Bem menor do que ele e tudo. Mas várias vezes, tipo, ele tira a força da minha motivação. E aí eu falo, velho, eu não tenho que desistir. Tipo, eu tenho que fazer ele pensar que... Se eu sou menor e eu sou mulher. Tipo, eu consigo que ele tem que conseguir mais. E que ele tem que fazer mais. Então, tipo, eu tô sempre chegando no meu limite pra ele chegar no dele, sabe? E é difícil, velho. Não é fácil. Tipo, eu chego no meu limite. Às vezes eu treino. Às vezes eu chego, tipo, resolvendo as nossas paradas em casa. Às vezes tem dia que eu tô cansada mesmo. Mas eu lembro que a gente tem objetivos grandes. E o objetivo grande precisa de trabalho duro. E depois de cada conquista vem a comemoração. E agora a gente tá na hora do trabalho. E é isso que eu tô fazendo aqui. E aí 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 Ai, meu Deus. Vamos finalizar na cadeira. Parabéns, amor. Ai, meu Deus. Só nós. Se vai chegar lá em cima vai ser diferente. Não tem outro caminho. Só pra... Não sei, mas... Ah, chega. Você viu um cartão, mas... Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Quatro milímetros. Você vai fazer aquele movimento que você sabe? Não. Ah! Agora eu gosto dessa música que você joga assim. Você ainda tá com morte agora? Agora eu gosto dessa música. Nossa senhora. Um dia lá é pra entrar o dedo aqui assim, tá ligado?